oi amores, começando mais um novo vídeo aqui no canal cujo nome é Eslomio, e o vídeo de hoje vai ser bem esplêndido, espero que vocês estejam gostando desse ângulo, se não estiveram gostando infelizmente eu não vou poder fazer nada, brincando, mas vocês vão deixando os feedbacks que eu vou melhorando a cada dia mais. No vídeo de hoje está sendo muito tudo a qualidade do áudio, porque estou gravando aqui com o microfone lapela boia, não estou brincando não, estou falando a verdade, gente quando eu pego para encarniar esses é brincando, não tem jeito. Enfim gente, hoje eu vou fazer apenas umas comprinhas rápidas de algumas coisas que estão faltando lá em casa, estou aqui no favorito aqui em Macaíba, vou comprar só verduras, legumes, algumas coisinhas que eu estou vindo na promoção que vale a pena, sabe, porque eles botam as promoções gente assim tão fuleira, que meu Deus do céu, de promoção não tem nada, eu acho que durante a semana eles pegam né, eles fazem o que, aumenta o preço, tipo a carne é 45 reais, eles pegam e no final de semana coloca para sei lá, 42, entendeu, e bota a placa amarela para ficar chamada, é tipo isso. Enfim gente, a primeira promoçãozinha que eu vi aqui foi dessa linguiça calabresa mista Tony né, deve ser uma delicinha tá 4 reais, então vou levar uma para fazer sei lá, um feijão entendeu, um feijãozinho bem temperadinho com alho, cebola, fica tudo, e de resto, não sei, sim, eu vou levar ovos, eu já dei uma voltinha aqui, entendeu, pelo mercado, e eu vi algumas promoções, já entendeu, para pensar no que eu vou levar, já para ir assim ó, em cima entendeu, aí é isso, eu vi que os ovos gente tá 14,99 e tipo do grande sabe, eu fiquei passado, chocado, tô vendo aqui, eu não tinha visto né, mas eu tô vindo aqui agora que o cuscuz, tá na promoção, é, tá bom, tá bom sim o preço do cuscuz, olha só gente os preços, 1,91, 1,32 esse cuscuz gostosinho, e tipo assim gente, eu, eu achava que não tinha diferença sabe, é, de qualidade, de preço e tal, assim, do cuscuz, mas a minha amiga Mari, ela tava falando que só consegue comer de um cuscuz, ela não consegue acertar o ponto, é, com outro tipo de cuscuz, ela sempre só compra um que é o premium né, a gata é fina, Mari é isso aqui, eu não vou levar não viu, eu só tô perguntando, eu tô brincando, eu levo mais barato, independente da situação, mas tipo assim, é, eu também percebo sabe gente, é, em algumas massas de cuscuz, tipo, eu não percebi assim, aquela específica, mas tipo, às vezes, é, o sabor não fica tão bom, sabe, do cuscuz, então deve ser por causa da marca mesmo, mas eu vou levar assim, esse daqui ó, o cuscuz gostosinho, que é o que tá mais baratinho, e é que não tá nem na promoção, viu gente, já é o preço dele, eu vou levar um cuscuz de pipoca, que estão extremamente caros né, ó, 5,50 gente, uma lipoca, não faz sentido, isso aí, já peguei a calabresa, já peguei o cuscuz né, agora eu vou pegar os ovos, inclusive, minha amiga Carol tem me mandado aqui, que tinha um frango, a passarinho, que ele tá temperado, ele já é temperado né, eu vou ver se eu encontro aqui, ele, aí eu mostro pra vocês, e provavelmente eu levo né, vamos ver se eu encontro, gente, inclusive, eu achei, tipo, bem discreto, sabe, esse microfone aqui nesse cantinho, porque do outro lado dele, que tá por dentro da camiseta, ele fica uma luzinha, sabe, piscando, ou seja, eu chamo atenção né, gente, eu não gosto de chamar atenção não, eu gosto de passar despercebido, e vamos de traumas de infância né, Ah Carol, vou levar não, viu gata, não vou mesmo, é 700 gramas por 9 reais, eu acho que não faz sentido não, eu levaria né, bichinha, se fosse um quilo, mas 700 gramas, bichinha, não é nada, é uma refeição, não é brincando, sim, agora eu vou só pegar os ovos mesmo, ó, esses ovos aqui, tá na promoção, 30 ovos Avini, do grande gente, por 16 reais, não é 14,99, não é 16 reais, mas tá bom, da mesma forma gente, o preço, porque esse mesmo, gente, é o extra, eu amei, porque eu achava que era o grande gente, mas não, é o extra, por 16 reais, tá muito tudo, geralmente, é sei lá, 24, 22 reais, entendeu, ah não gente, mas tem um aqui, que tá de 14,99, só que é o ovo grande, ó só, 14,99, só que é o grande, mas eu não gosto de ovo pequeno não, eu gosto do extra, do extra grande gente, porque tipo, a gente faz, sei lá, um ovo, dois ovos, a gente já sacia horrores, quando a gente vai fazer um ovo pequeno, ou então, sei lá, desse grande, ou do médio né, a gente tem que botar, sei lá, três, quatro ovos, não sacia nada, vamos demonstrar os preços aqui dos legumes, ó, a cenoura tá muito boa, tá 3,79 o quilo, a tomate tá 2 reais gente, aqui, tomate é extremamente cara, sei lá, às vezes é 7, 8 reais, uma coisa assim, bem extraordinária e sem noção, e a batatinha, ele tá 7,89, tudo na nossa carreira, que geralmente é 12 reais, entendeu, bem cara mesmo, eu vou deixar o celular no carrinho mesmo, tá gente, porque eu não vou empendurar em nenhum canto, pra não ter o perigo de derrubar a lenda viu, deixa eu ver, acho que eu vou levar 4 né gente, tá muito bonzinho o preço, vou levar 4, e também só pra fazer uma besteirinha, sabe, um almocinho, um franguinho gente, é, como é que se diga, cozido na pressão, nossa, fica muito bom, vou pegar também a cebola né, que lá em casa não tem mais, só tem, sei lá, metade de uma, e a metade de uma, sei lá, não dá pra nada, tá 2,49, a cebola tá ótima, e pega as pequenininhas mesmas, que é bom que usa logo de uma vez né, eu aprendi isso com minha prima e o meia, A gente pega esse bolinho pequenininho Pra não ficar metade na geladeira A tomate tá 1,99 o quilo Vou levar 4 também Vou voltar a fazer a minha Como é que se diga? Um omeletezinho, gente No café da manhã, sabe? É muito bom Com aqueles pães crocantes, né? Nossa, fica muito pouco E cenoura eu vou levar só uma mesmo Porque eu não faço nada com cenoura A não ser que eu fizesse um bolinho, né? Faz tanto tempo que eu não faço um bolinho aqui no canal pra vocês Mentira, eu acho que eu fiz esse mesmo Foi o bolo de leite Eu acho que seria interessante, né? Fazer um bolinho, acho que eu vou fazer Vou levar aqui É, tá 3,79 o quilo Então vou levar 4 E aí eu já faço um bolinho babadeiro Pra tomar aqui um cafezinho Ó, um lanche da tarde Uma delicinha A gama de tapioca tá 4,99 E aí desculpa Eu vou levar uma Né? Porque gama de tapioca pra mim nunca é demais E é mais da Sinha Maria, ó Tá muito bonzinho o preço Geralmente E eu tô comprando por esse preço mesmo, gente As gomas de tapioca Tô amando As bananas pra covão tá 4,99 Porém é o quilo, né, gente? E tipo Um molho de banana sempre dá 7, 8 reais Não gosto Aí eu gosto de comprar na feirinha mesmo, sabe? Aí eu vou ver se eu consigo comprar amanhã Pior que eu vi que hoje tá tendo tipo uma feirinha Porque hoje é domingo, né, gente? E a feira mesmo daqui do Macaiba é no sábado Então, tipo assim Hoje é domingo E já são, sei lá Ei, já são mais de meio dia Não tem banana mais que preste, não As bananas que tá lá já devem estar tudo É cremosa Sim, agora eu vou pegar os pães Os pães também estão na promoção, gente De 4,99 E tipo, é tudo na minha carreira E é mais um pão Bem plus, viu? Uma marca que eu Não costumo comprar Mas eu já comprei uma vez E é ótimo Que compra esse aqui, ó Da Center Massas Porém, ele tá de 5,91 E o da promoção Tá 4,99 Espancadíssimo Ou seja, eu vou levar Porque tá ótimo o preço Tem outra coisa, gente Que eu vi que o preço tava muito bom Só que eu não tô nem mais lembrando o que era Que oddinho Eu fiz um tour Aqui por esse mercado Pra procurar as coisas E não tô mais nem comprando Sim, uns leite condensado Só que eu vou levar Não, leite condensado Deixar pra Comprar nas compras do mês mesmo É, o dueto tá 3,79 Quero não Sim, vou levar também Acho que Dois creme dental É 70 gramas 70 gramas Tá 1,99 Tá Tá bom o preço Eu vou levar dois Sabe? Porque um Eu deixo em casa Que o meu já tá acabando E a embalagem E a embalagem Ele tá Horrível Então eu vou levar quatro Gente, vocês não tem noção Do tanto de meses Que eu vim aqui nesse mercado Atrás dessas tintas E eu não encontrava E tipo, lá no salão Eu fico melado Entendeu, gente? De pó descolorante Tipo, eu não fico melado Melado, entendeu? Mas eu Costumo Tipo Ficar Me escorando Sabe? Nas coisas Nos lavatórios Aí fico Perto, né? Onde tá fazendo os procedimentos Porque eu vou ficar Que eu fico Gravando, né? Os procedimentos E tal Com pó descolorante Aí pega na minha camisa E mancha Sabe? Inclusive Aquela minha regata Canelada Que eu super amava, né? Que eu ia pra cima E pra baixo Com ela Manchou Quando eu fui fazer Aquela descoloração No meu cabelo No final do ano passado Aí pronto Manchou Aí pronto Desde Então Eu ficava Vindo no mercado Procurar essas tintas Que eu não encontrava Aí tá aí, gatas Encontrei Quando eu menos esperava Aí arrasou Horrores Vou levar E outra coisa Que eu tô precisando É de vassoura E as vassouras aqui, gente Tá muito Muito bom preço Tá R$5,99, meu filho E mais que um cabo E é mais da Condor, gente A vassoura Tipo Muito, muito boa mesmo Levarei Porque eu estou precisando De uma vassoura Que preste Esse cabo aqui Tá meio que amassado De R$1,90 De R$1,90 Por R$5,99 Gatas Não tem Pra ninguém Levarei Com certeza Ai que ódio Imagina pra levar isso na moto Mas eu vou levar Porque eu já levei Um ciscador Sim Ai eu vou levar Macarrão também Porque lá em casa Não tem mais Eu vou levar Desse macarrão mesmo Que eu tô sempre comprando aqui Que é o macarrão Estrela, gente R$2,29 Ah não É bom safar Vamos lá Né meus amores Comprei aqui A bandejinha de ovos A vassoura Dois creme dental Quatro tintas tupi Dois molhos fujini Uma linguiça Esplêndida Um cuscuz Tapioca Batata inglesa Cebola Cenoura Tomate É isso aqui gente É pra colocar no meu mope Isso daqui gente Quebra tanto Rasga tanto Aí fica saindo Aí graças a Deus Eu consegui Encontrar lá na No sacolão Ó De R$7,99 Muito tudinho Viu E também Comprei esse véi Da porta Aqui ó Que foi R$14,99 Ó Que é pra colocar Ali Aqui na porta Aqui ó Fica tudo Tudo sujo Gente Porque fica entrando Muita poeira Por aí Então é isso aí Né meus amores Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Desse vídeo Clica aqui em gostei Deixa nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo E se você é novo Aqui no canal Não esqueça de se inscrever No canal Ativar as notificações Para não perder nenhum vídeo No meu canal No meu canal Não esquece de se inscrever